O que é o Senhor? Deixe-me falar uma coisa aqui no isso significa uma grande coisa de uma coisa que eu já aprendi para vocês. Se você quiser fazer a questão ali, Agora, agora, agora eu tenho que falar com você, para mim, eu não tenho nada aqui, mas eu não tenho nada para mostrar como explicar. Mas eu não tenho a falar aqui, mas eu vou falar com isso, mas eu estou refletindo, eu ainda não estou refletindo, Então, a gente tem que falar sobre as pessoas que estão aqui, Obrigado. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.